Fala galera, Vagabes aqui, menos, e nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho as missões do Gears of War, né, que foram liberadas hoje de manhã, tá? São cinco desafios, né, e completando todos eles você consegue esse spray gratuito, tá? E olhem só, a primeira missão é pra você coletar três plaquetas. Bom, as plaquetas, né, você pode encontrar no próprio menu, né, mostra o local exato. Quando você entra na partida, né, também tem um ponto de exclamação no minimapa que te ajuda a encontrar. Então é só você, né, encontrar aí três locais, né, bem simples. É só você coletar plaquetas, assim como é sair do vídeo, que você completa a missão. A segunda é pra você se agachar atrás de uma barreira. Que também, né, assim como as plaquetas, mostra, né, no menu onde que ficam essas barreiras. E quando você encontrar uma barreira, né, ela vai ter, tipo, apichado ali, né, o símbolo do Gears of War. E é só você, né, se agachar ali do lado dela. Quando você agachar, né, fica andando ali até sumir o símbolo, tá? Quando sumir o símbolo, quer dizer que você completou a missão, né, como dá pra ver aí na gameplay de fundo. A terceira missão é pra você causar dano corpo a corpo a um oponente, ou seja, dano de picareta, tá? Pra você fazer essa missão mais rápido, é só você pousar, né, do lado de um oponente, né, que ele não vai ter arma. Você causa dano de picareta. Ou você pode fazer assim como eu, né, você encontra um oponente, você fica ali, né, counterando os tiros dele. Você chega perto e assim, né, você consegue pelo menos causar um dano de picareta. Você pode morrer, né, depois disso, mas enfim, a missão você completa. A quarta missão é pra você causar dano de espingarda, né, ou seja, é muito simples. E a última missão é pra você coletar artigos de trash ball, né. Então, assim também, né, como as duas primeiras missões, você encontra os artigos ali no próprio menu, né, mostra o local exato de cada um deles. E é só você coletar, né, três. A gente pode encontrar, né, três muito perto do outro. Eu fiz nesse local aí do mapa, né, e mostra ali no minimapa, né, ponto de exclamação, onde que fica aí os artigos. E quando você coleta, né, tipo, ele transmite um sonzinho, né, logo depois que você coleta. Então, você vai saber, né, identificar qual que são os artigos corretos. Coletando três, né, então você completa aí a missão, beleza? Então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não é como deu pra ver, né. Você pode resolver, né, facilmente, só olhando as dicas no próprio menu do jogo. Quando você entra na partida, né, também tem ali no próprio minimapa a localização. Então, são desafios bem simples, mas enfim, né, achei interessante postar esse vídeo aqui, né, caso você tenha algum tipo de dificuldade, beleza? Se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!